Botafogo! Botafogo anuncia a economista Jorge Braga como seu novo CEO. Após processo seletivo que teve no páreo grandes executivos do mercado, Jorge Braga é o escolhido para ser o CEO do Botafogo. Na manhã de quarta-feira, dia 17 de março, no estádio Nilton Santos, o presidente Dursésio Melo anunciou o economista como responsável para comandar o processo de profissionalização da gestão do clube. Alinhado às modernas práticas de governança corporativa, Braga irá implementar uma nova cultura organizacional, promover reestruturação administrativa, econômico-financeira e reposicionar a marca. É com grande satisfação que anunciamos o Jorge Braga para exercer o cargo de CEO. O Botafogo está em um caminho irreversível de profissionalização e a chegada desse brilhante executivo vem para pavimentar a nossa reconstrução. Foi um processo seletivo muito bem conduzido pela ESREC e estamos convictos de que esse direcionamento estratégico com profissionais competentes em posições de liderança é o melhor para o clube, destacou o presidente Dursésio Melo. Jorge Braga tem 55 anos e deixou o cargo de CXO, Customer Experience Officer, na Claro, para assumir a atual posição no Botafogo. Possui grande experiência na execução de turnarounds, tanto financeiros quanto de marca, sempre relacionados a projetos de redução de custos, concominantemente com a aceleração de receitas e base de clientes. É fundador da 360 Graus Assessorias de Resultados e Participações e já ocupou várias posições de nível sênior em empresas de consumo como Nextel, Embratel, Net, Telemar, Oi, Xerox e Lexmark Brasil, entre outras. Graduado em Economia, possui Master pela COPEAD, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é conselheiro certificado pelo IBGC, entre outros cursos de extensão. O projeto que me foi apresentado pelo presidente Dursésio Melo é bastante desafiador e isso me motivou. A instituição e seus milhões de apaixonados torcedores anseiam por resultados e um novo modelo de gestão. Agradeço a confiança de todos pela responsabilidade de liderar esse novo Botafogo, afirmou o Jorge Braga. Além de conhecer as dependências do estádio Nilton Santos, o novo CEO também foi apresentado pelo presidente Dursésio Melo aos vice-presidentes e principais gestores do clube. Jorge Braga inicia as suas atividades ainda no mês de março. CEO Jorge Braga planeja ouvir torcida e tornar Botafogo grande ativo para investidores. Novo CEO do Botafogo, Jorge Braga, foi anunciado nesta quarta-feira. O economista chega motivado para o desafio e cheio de ideias. Uma delas é tornar o clube um grande ativo para investidores, o que acredita que pode ocorrer. Alegria, senso de responsabilidade e muita vontade de fazer parte dessa história que vamos construir juntos. A profissionalização do futebol é uma tendência mundial. Nesse sentido, o mundo está vivendo um momento de muita liquidez e muito dinheiro disponível. Investidores brasileiros e internacionais estão procurando bons ativos. O Botafogo tem tudo para ser esse grande ativo se conseguir dar transparência, gestão e governança que o futebol precisa. Vejo como excelente oportunidade. Fiquei muito impressionado com o futebol. O início do trabalho de Jorge Braga será escutar e entender melhor o clube. O CEO promete abrir um canal de comunicação direto com a torcida. Acho que é senso de urgência com responsabilidade. O primeiro passo é escutar todo mundo. Os sócios, beneméritos, diretoria, atletas, gestores e também a torcida. Temos que abrir canal de comunicação diferente com a torcida. A partir disso, fazer um levantamento técnico, realista e criar plano de trabalho muito rapidamente. Explicou. É uma honra, uma responsabilidade. Vou estar à altura do desafio. Vamos criar um canal de comunicação. Queremos escutar o torcedor conduzir essa emoção, vocação e entusiasmo. Contem conosco. Pois vamos contar com vocês. Finalizou o novo CEO do Botafogo, Jorge Braga. Esse foi o seu panorama de notícias do canal Território Botafoguense. Eu peço que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário, o seu like. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nas suas mídias sociais. Um forte abraço a todos. Eu sou o Heraldo Reiner e esse foi o Panorama de Notícias 2ª edição. Um forte abraço.